Música Mais de 100 anos depois de sua morte, Machado de Assis continua conquistando leitores pelo mundo. Agora foi a vez de Woody Allen. Em uma entrevista ao jornal inglês The Guardian, o diretor americano incluiu memórias póstumas de Bras Cubas entre seus livros preferidos. Celebrado pelo crítico Harold Bloom e pela ensaísta Susan Sontag, Machado de Assis também é autor de um dos livros de cabeceira de Woody Allen. Em entrevista ao The Guardian, o diretor nova-iorquino disse quais os livros que mais influenciaram seu trabalho. Além de O Apanhador no Campo de Centeio, de Salinger, da biografia do cineasta Elia Kazan, de uma coletânea de textos do humorista Sidney Joseph Berelman e da autobiografia de Mes Mesrol, clarinetista de jazz como o próprio Woody Allen, o diretor de Manhattan, E Tudo Pode Dar Certo, mencionou com entusiasmo memórias póstumas de Bras Cubas. Woody Allen conta que recebeu o romance de um brasileiro desconhecido e que só se dispôs a ler porque se tratava de um livro fininho, de poucas páginas. Descrito esse episódio, vamos dar um salto? Vamos passar por cima da escola que não interessa. A triste escola onde eu aprendi a ler e escrever, dar cacetadas, cabular aulas. Vamos, vamos dar um salto no tempo. Vamos, a independência do Brasil. Para quem conhece a influência de Bergman sobre ele, a comparação entre o diretor sueco e Machado de Assis não deixa dúvidas. O criador do defunto autor Bras Cubas certamente ocupa um dos lugares mais nobres nas preferências de Woody Allen. Você já se perguntou quem tem o privilégio de ler em primeira mão os livros inéditos dos escritores? A gente matou essa curiosidade pedindo para alguns de nossos entrevistados dizerem, afinal, quem é o seu primeiro leitor? Eu tenho alguns primeiros leitores, tenho alguns amigos que eu confio no julgamento deles. Antes de terminar o livro, eu tenho alguns leitores que sofrem meus originais. Como eu gosto de dizer, o escritor Wesley Pérez é um deles. Eu sempre mando, às vezes, trechos, assim, eu termino um capítulo, assim, mando para ele ler. E aí, geralmente, eu peço com uma brincadeira, que quando o Dalton Trevisan mandava para o Otto Lara Rezende um livrinho novo, ele escrevia para o Otto Lara Rezende. Seja cruel, Otto, seja cruel. E meio que eu peço isso para os meus primeiros leitores. Sejam cruéis, sejam cruéis. Para eu saber se eu não estou patinando, vamos dizer assim. O meu marido, o Luiz, porque ele é revisor e ele é muito crítico. E ele tem um caderninho. Então, depois que ele lê o original, ele senta comigo na sala e abre aquele caderninho e vai falando todos os comentários, todos os insights que ele teve. E ele é um leitor muito bom. Tenho um grande amigo meu, o Erwin Mack, que também escreve. Ele sempre lê e opina, também de forma sincera. E coisas que eu achava que eu não tinha visto graça nenhuma. Ele disse que ele deu muita risada com aquilo. Eu falei, bom, ótimo. Melhor ele estar dando risada com isso do que eu. E é bacana, sim, porque no caso o Erwin e o Wesley, ambos escrevem também. Mas eu tenho uma primeira leitora, que é uma grande amiga minha lá de Porto Alegre, chamando a Lúcia. Ela não é escritora, ela não tem nenhuma vontade de ser escritora, mas eu sempre mando para ela também o livro. Inclusive, ela é uma das pessoas para quem eu dediquei esse romance. E ela lê e sempre me fala o que há foi. Ela gosta desse romance, por exemplo. Ela não gosta da novela Neurisma, que parece que ela fala, não, acho que você não devia publicar isso. E ela fala, não, é boa. Então, ela é uma das primeiras leitoras mesmo, que ela não é escritora. Nos primeiros dois livros que eu publiquei, eu dei para alguns amigos lerem. De lá para cá, eu tenho feito o seguinte, eu acabo dando direto para a editora, no caso a editora Roco, que tem publicado meus livros, e a editora com a qual eu dialogo ali é a Vivian Weiler, que é a responsável editorial, e que ela diretamente comenta o que ela acha. Eu acho que, para mim, tem sido mais produtivo assim. E eu prefiro, no fundo, ouvir a opinião dos amigos ou dos colegas depois, com o livro pronto, porque aí é outra história. Depois do intervalo, a poesia que inspira o compositor e cantor Zeca Barone. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho